Muito bem gente, nesse vídeo eu vou mostrar os top 5 animais mais inteligentes que existem no mundo E se você quer saber quais são esses animais, já vai deixando seu like aqui embaixo Porque esse like funciona como uma espécie de termômetro pra mim Com o like eu consigo um indício se você gostou ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vezes esse vídeo E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal serve toda segunda, quarta, sexta, sete horas da noite E se você não estiver inscrito, você não vai receber os próximos conteúdos, os próximos vídeos Por isso é muito importante que você está inscrito Beleza então gente, vamos começar pelo primeiro animal mais inteligente no mundo Eu vou fazer em ordem decrescente mesmo, porque é assim que eu escrevi no roteiro Mas os próximos vídeos eu vou fazer todos em ordem decrescente Mas então, só bora pra esse vídeo Beleza gente, o primeiro vídeo que eu separei pra essa lista de top 5 são os golfinhos Gente, esses nadadores são tão espertos que existem pesquisadores que chegam a compará-los com um ser humano Gente, pra vocês terem uma ideia, olha o tanto que esses bichos são inteligentes O filósofo Thomas Wright considerou que os golfinhos devem ser comparados com um não humano Pra vocês terem uma ideia, os golfinhos são animais de outro mundo Pra ter uma noção do que eu estou falando pra vocês Devido as suas capacidades cerebrais e emocionais Gente, o cérebro desses animais é menor apenas do que o do homem Porque é o maior dos outros animais Esses animais dos golfinhos são animais autoconscientes Que são capazes de se reconhecer se colocarmos um espelho na frente dele Igual o ser humano faz, a gente consegue se reconhecer através de um espelho A mesma coisa funciona para os golfinhos Gente, então bora lá para o segundo animal que eu separei pra essa lista minha Que no caso são os chimpanzés oramutano Gente, os chimpanzés, pra vocês terem uma ideia Também conseguem se identificar no espelho E além disso, os chimpanzés são muito inteligentes E eles conseguem até identificar línguas de sinais Pra vocês terem uma ideia Eles conseguem ver o que você está fazendo Tipo assim, com a mão, um dois, um quatro, um seis E conseguem interpretar o que você está fazendo Pra vocês terem uma ideia Eles são muito inteligentes São bem parecidos com o ser humano até Gente, ó O primeiro cientista a se interessar por esse primata foi o estoniano Wolfgarge Skullter Não sei se é assim que se fala o nome dele Mas está escrito aí na tela o nome dele Que comprovou que a inteligência dos chimpanzés são bem parecidas com uma criança de três anos de idade E os orangotangos possuem habilidades bem semelhantes a eles também Uma curiosidade que acontece no zoológico dos Estados Unidos É que eles viram dois orangotangos jogando videogame entre eles Se vocês terem uma ideia Os bichos são muito inteligentes O terceiro animal que eu separei pra essa minha lista Que no caso são os elefantes, gente E no teste do espelho que eu falei nos outros dois Os elefantes também passam nesse teste Eles também são os animais bem inteligentes Se vocês terem uma noção E além disso, dos espelhos Já foram comprovados que esses mamíferos são capazes de fazer contas matemáticas, gente O elefante consegue fazer isso Porém, o seu grande potencial, o grande potencial dos elefantes São a memória deles Os bichos devem ser, sei lá Um armazenamento de computador integrado ao cérebro deles Porque eles são muito... Eles conseguem guardar as coisas que eles aprenderam muito facilmente E essa inteligência deles é útil pra sobrevivência deles Mas também torna-o muito sensíveis com o passado deles Se aconteceu alguma coisa, eles conseguem lembrar E eles são bem sensíveis a isso O quarto animal, o penúltimo animal que eu separei pra essa lista De cinco top cinco de animais mais inteligentes do mundo É, por incrível que pareça, o papagaio Eu acho que muitas das pessoas acham que o papagaio é o animal mais inteligente do mundo Mas, na verdade, são os golfinhos Tem muitos pesquisadores que chegaram à conclusão que a inteligência desse papagaio Se assemelha bastante com a dos golfinhos Pra vocês terem uma ideia das coisas que eu acabei de falar pra vocês É que o papagaio, um cérebro minúsculo desse Consegue ser quase igual à inteligência de um golfinho Que são animais bem grandes Que podem chegar até cinco metros de comprimento E mesmo o cérebro desse papagaio ser uma coisa bem minúscula Eles conseguem imitar a voz do ser humano E também identificar mudanças de tom de voz Que fazem com que ele consiga conversar com o ser humano Eles são muito inteligentes, vocês não estão entendendo Em teste, os papagaios foram capazes de identificar verbos E até pronunciar verbos E formar frases curtas, como Como quero maçã Isso ajuda a alimentar e até a teimosia desses animais E, gente, o quinto animal que eu separei pra essa lista O quinto e último animal Foi rápido até, né, gente Eu falo dessas coisas e passa muito rápido o tempo, né Que são, no caso, os corvos Os corvos são o quinto animal mais inteligente desse mundo Ela é uma ave das listas dos animais mais espertos do mundo Entre as habilidades que o corvo tem Estão a facilidade de imitar sons Assim como os papagaios Usam ferramentas para facilitar a obtenção de comida E o disfarce E eles são capazes de forjar a sua própria morte Para que eles consigam sair dos predadores Que estão vindo predar eles Que, no caso, como eles conseguem forjar a sua morte Eles imitam que estão mortos Para que os predadores não comam eles Isso, pra mim, é uma coisa muito inteligente Porque era um simples animalzinho Que consegue, sei lá, o cérebro minúsculo deles Contra o do papagaio Consegue fazer isso, gente Eles conseguem fingir que eles morreram Para que os predadores não possam vir comer eles E isso é uma vantagem muito boa deles Porque a maioria dos predadores gostam de comer coisas vivas E não coisas mortas Porque morto morreu por causa de alguma coisa E na maioria deles, às vezes, é doente Gente, se você está gostando do vídeo Já vai deixando seu like aqui embaixo Porque, como eu disse lá no começo O like funciona como uma espécie de termômetro pra mim Um like eu consigo me dizer Se você gostou ou se você não gostou E posso trazer mais vídeos que me assistiu E também se inscreva nesse canal Porque nesse canal é só vídeo toda segunda Quarta, sexta, às sete horas da noite E se você não estiver inscrito Você vai perder esses próximos conteúdos E também me siga nas minhas redes sociais Se está aparecendo aqui em cima Porque lá no meu Instagram As pessoas de lá sabem mais rápido Do que as pessoas daqui do YouTube O que vai sair no YouTube, inclusive Então as pessoas já sabiam Que eu estava gravando esse vídeo Porque na maioria das vezes Eu peço ideias de vídeos lá no meu Instagram E gente, assista os próximos vídeos São vídeos bem legais Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!